O RetroArch, pra quem não sabe, é um multi-emulador. Tudo que você imaginar de RetroGaming, o RetroArch já colocou ali dentro. Pra instalar o RetroArch, é muito fácil. Ele já vem pré-instalado dentro do seu console. Você só precisa arrastar de cima pra baixo. Agora clica na engrenagem. Vamos descer até a opção Handheld Settings. Desce até Advanced. E aqui a gente vai ter Reenter Setup Wizard. Vai ser como se a gente estivesse ligando o console pela primeira vez. Mas não se preocupe, ele não vai apagar nada que você tem aqui dentro. Ele vai reiniciar. Adoro essa introdução do RetroArch. Pra mim, um dos maiores diferenciais dele é essa introdução. Aqui dentro do Setup Wizard, se você já tiver configurado tudo, é só apertar R algumas vezes, até a gente chegar aqui na lista de apps. Se a gente descer, a gente vai ver que o RetroArch já tá aqui nessa lista. Vamos ativar ele. Next. Agora ele vai instalar o RetroArch. Eu vou abrir aqui no RetroArch Launcher mesmo. Aqui dentro do RetroArch Launcher é bem bonitinho, porque a gente consegue organizar os jogos e abrir eles diretamente por aqui. No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como faz isso. Mas por enquanto, vamos abrir aqui o nosso recém-instalado RetroArch. Vou autorizar ele pra ter acesso à minha memória externa. Autorizar. E pronto. Primeira vez que você liga o RetroArch, deve ser exatamente essa imagem que você vê. Clica aqui na engrenagem. Vamos descer até Input, ou Entrada, se você estiver usando em português. Agora a gente vai descer até Port 1. Eu vou selecionar o Retropad. Vou colocar Retropad com Analógico. Aqui em Analog to Digital Type, eu vou colocar Left Analog. Pronto. Vamos descer aqui um pouquinho. Agora a gente vai mapear os nossos botões. Então, pra cima no D-Pad. Eu clico nele e seguro por alguns segundos. Agora, pra baixo no D-Pad. Clico nele. Aperto pra baixo e seguro por alguns segundos. Pra esquerda no D-Pad. Pra direita no D-Pad. Botão A. E assim você vai fazendo pra todos os botões. Tá bom? B. X. Y. Select. Start. R. L. L2. R2. O L3, R3. Nesse console a gente não tem. Então eu vou pular. Left Analog pra cima. Então o analógico esquerdo pra cima. Mesma coisa aqui no Right Analog. Cima. Baixo. Esquerda. Direita. Essas opções de baixo, a gente não precisa marcar nenhuma. Tá bom? Já configuramos o nosso controle. Eu vou voltar. Agora eu costumo configurar os nossos atalhos. Os atalhos vão ajudar que a gente possa comandar algumas coisas dentro do jogo. Então a primeira coisa quando a gente abre aqui em Hot Keys. É deixar já ativado o Confirm to Quit. Confirmar pra sair. Pra você não sair do jogo sem querer. Hot Key Enable. Você pode pôr aonde você quiser. Essa é a tecla que vai liberar os atalhos. Eu ponho como L2. Porque a maioria dos consoles retro não usam L2 nem R2. Agora a gente pode ir configurando atalho por atalho. Se você quiser alguma opção pra acelerar, clica aqui em cima dele. Eu costumo ativar o Direita como acelerador. Agora essas opções eu não uso nenhuma. Slow Motion eu não uso. Load State. É pra você carregar um jogo salvo. Eu ponho no Start. Save State eu ponho no Select. Vamos descer um pouco. Quit RetroArch. Sair do RetroArch. Esse eu ponho no R2. Save State Slot. O espaço onde você vai guardar o seu save. Você pode ter múltiplos espaços pra ter múltiplos saves. Você pode querer salvar antes da porta de um chefão. Ou vários momentos diferentes do jogo. Rewind. Que é voltar. Eu não costumo usar. Mas eu ponho aqui como o botão de trás. Porque aqui acelera. Aqui volta. Vamos descer bastante. Desce. 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 Tirar Screenshot. Eu ponho no X. Como se fosse X. Tirar uma foto. Desce um pouco mais. Mostrar FPS. Eu ponho aqui no Y. Desce um pouco mais. Até a opção Menu. Aqui no Menu. Eu ponho no A. E pronto. Todos os meus comandos já estão mapeados. Uma outra coisa que eu queria mostrar. É. Olha só. O botão A. Ele vai voltar uma página. E o botão B. Ele vai entrar na página. Eu prefiro invertido. Pra mudar isso. A gente vem aqui. Em Input. Ou Entrada. Se tiver em português. E a gente desce. Até Menu Controls. E vamos desativar essa opção. Menu Swap. Pronto. Agora o botão B. Volta. E o botão A. Entra. Eu prefiro assim. Todos os nossos botões já estão mapeados. Já está perfeito. Se a gente voltar aqui uma vez. E vier até Configuration. A gente vai ver que já está ativada a opção Save Configuration on Quit. Isso significa que ele já vai salvar a nossa configuração. Quando eu for sair do RetroArch. A opção de saída do RetroArch é aqui embaixo. Quit RetroArch. Se eu apertar aqui. Ele vai salvar tudo que a gente fez até agora. A gente já tem nosso RetroArch instalado. Já configuramos os botões do nosso Gamepad. Ou o console portátil. Agora a gente precisa pôr os jogos no console. A forma correta é você comprar o jogo original. O cartucho. Fazer um dump dele. Lá no meu site eu tenho uma instrução de dump. De todo tipo de cartucho. CD. DVD. E passar esse dump. Esse backup. E um arquivo que você extraiu dentro do cartucho. Para o seu console. Essa é a forma correta. A maioria das pessoas entram no Google. E pesquisam pelo nome do jogo. Espaço download. E encontram o arquivo ali. Mas essa não é a forma correta. Tenho que deixar bem claro aqui. Assim que você tiver os arquivos dos jogos no seu console. Eu recomendo que você organize eles dentro de uma pasta. Eu por exemplo. Uso o app Solid Explorer. Ele tem na Play Store. Eu gosto muito dele. Porque ele tem duas abas. Assim fica fácil de arrastar de uma aba para outra. Aqui dentro da base do meu cartão. Eu crio uma pastinha chamada Games. E dentro da pasta Games. Uma pasta para cada plataforma que eu quero jogar. Então Dreamcast. Game Boy Advance. Game Boy Color. Nintendo 64. Nintendo DS. Nintendinho. Nintendo Gamecube. Playstation 2. Dentro de cada uma dessas pastas. Eu ponho os jogos que eu quero jogar. Assim que você tiver organizado. Os seus jogos aqui dentro do seu console. A gente pode abrir o RetroArch. Antes da gente abrir o jogo pela primeira vez. A gente deve vir até. Online Updater. Core Downloader. E procurar a plataforma que a gente quer jogar. No caso. No caso hoje a gente vai testar Game Boy Advance. E Super Nintendo. Aqui a gente tem alguns cores de Game Boy Advance. O VBA Next. O MGBA e o GBSP. Eu sei que pode ser um pouco confuso. Eu recomendo que você teste. No final você vai ganhando preferência por um ou outro. Todos são muito bons. Eu particularmente em GBA. Eu prefiro o MGBA. E para Super Nintendo. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Olha. SNES. Esse é o Super Nintendo. Eu costumo usar. Ou o PSNES. Ou o SNES 9X Currents. Então eu já baixo esses dois. Para baixar é só clicar em cima. E se aconteceu tudo certinho. Deve aparecer aqui um asterisco. No canto direito. Asterisco não. Um jogo da velha. Aqui no canto direito. Vamos voltar. Volta novamente. E agora finalmente. A gente vai Load Content. Que é carregar conteúdo. Vamos navegar até o jogo. Aqui dentro tem o Storage. Barra Emulator. Barra Zero. Clica aqui. Procura sua pasta de jogos. Como eu falei. Eu crio uma pasta chamada Games. E dentro dela tem todos os meus jogos. Vou pegar aqui GBA. E vamos clicar aqui por exemplo. No Shaman King. É um jogo de um anime. E eu tenho ele traduzido. Aqui no meu console. Ele já reconheceu o controle. E eu já poderia aqui começar a jogar. Agora tem alguns detalhes. Que a gente tem que se atentar. Está vendo que tem aqui uma Overlay. Tem botões em cima da tela. Vamos tirar isso. Eu poderia abrir o menu. Apertando aqui. Num botãozinho bem pequeno. No canto direito embaixo. Que tem o logo do RetroArch. Ele vai abrir o menu. Mas a gente já configurou. Nossas Hotkeys. Nossos atalhos. No meu caso. Eu configurei aqui no L2 mais A. Ele vai abrir o menu. Aqui dentro a gente está no Quick Menu. No menu rápido. Ele só aparece quando a gente está jogando algum jogo. Eu vou descer até On Screen Overlay. E eu vou agora desligar. Display Overlay. Desligado. Eu vou novamente segurar L2 e A. E agora a gente vai voltar para o jogo. Pronto. Já assumiu a Overlay. Basicamente já está pronto. Você já pode sair jogando. Se divertindo. A maioria dos sistemas vão funcionar dessa forma. A gente pode ir um pouco além. Clica no L2 e A. Para abrir o menu. Vou descer até Overrides. E aqui a gente tem três opções. A gente pode salvar no Core Override. Ou seja. A gente vai salvar essa pré-definição. Para todos os jogos que usarem o mesmo Core. Que aqui no caso é MGBA. A gente pode salvar essa pré-definição. Para todos os jogos que estão na mesma pasta. Desse jogo. Que é o GBA. Ou a gente pode salvar essa pré-definição. Somente para esse jogo. Eu costumo colocar na pasta. Porque esse Core MGBA. Muitas vezes eu acabo usando ele. Para jogos de Game Boy Color também. Porque ele tem a função de Vibra. Vamos apertar aqui Save Content. E vamos fechar o RetroArch. Vamos ver o que acontece. No meu caso. Fechar era L2, R2. Duas vezes. Fechou o RetroArch. Vamos abrir novamente. Vamos ver aqui em Histórico. E abrir o último jogo que a gente estava jogando. Eu posso fechar esse jogo. Apertando L2, R2. Por duas vezes. Vamos testar aqui. Algum outro jogo de outra plataforma. Vou apertar aqui em Load Content. Em Storage Emulated. Vou navegar até o meu jogo. Por exemplo de Super Nintendo. SNES. E vamos abrir agora o Street Fighter. Eu tenho aqui duas versões de EMO. Vamos usar o SNES 9X Current. Já abriu de primeira também. O controle já foi reconhecido. E pronto. A gente já consegue sair jogando. Para sair do jogo. Mesma coisa. A gente vai apertar agora L2, R2. Duas vezes. A gente pode organizar os nossos jogos. Para ter acesso mais fácil. Dentro de Playlists. Só clicar nessa opção aqui do meio. E agora a gente pode importar conteúdo. E ir criando algumas playlists de jogos. Mas a minha maneira predileta de organizar esses jogos. Aqui no Retroid Pocket 2+. É usando o Launcher do Retroid. Eles tem esse Launcher bem bonitinho. Com vários jogos. E por exemplo. Vamos começar por Game Boy Advance. Se não está aparecendo aqui. Você pode clicar em Systems. E ativar o sistema que não está aparecendo. Vamos voltar. Vamos clicar em Game Boy Advance. E aqui dentro eu vou adicionar os meus jogos. Clica na opção Rooms. Lá embaixo. E vamos adicionar. Add. Vamos navegar até os jogos. No meu caso está na pasta Games. E aqui dentro eu vou selecionar o GBA. Tem um checkbox no cantinho direito. E vou apertar Select. Ela apareceu aqui numa lista. Agora eu vou apertar aqui. E Scan. Está achando os meus jogos. Já achou. Estão sem capinha ainda. Se você quiser colocar capinha. Só segurar em cima do jogo. Box Cover. Você pode navegar pelo Google Imagens. Baixar qualquer imagem. Ele vai adicionar ali. Mas vamos só abrir o jogo. Vamos ver se ele abre. Está falando aqui que ele não achou o RetroArch. Vamos ver aqui se eu consigo mudar algumas coisinhas. Eu vou clicar em Edit. E aqui a gente tem algumas opções. Ele está usando o RetroArch. Mas um outro Core. Não é o Core que eu estava pensando em usar. Vamos mudar. Tem aqui essa opção. Eu estou usando o MGBA. Selecionei ele. Vamos descer aqui um pouquinho. E ele vai falar que tem duas opções de RetroArch. O Padrão ou o Art64. Save. Done. E vamos tentar novamente. Eu consigo abrir o jogo diretamente aqui pelo Launcher do RetroArch. Muito, muito maneiro, né? Para adicionar uma imagem aqui. Só para mostrar para vocês. Box Cover. Google Imagens. Xamã King Master of Spirits. M-O-B-Y. Que tem um site muito bom chamado Moby. Que coleciona todas essas imagens de jogo. Moby Games. Encontrei aqui a imagem que eu quero. Seguro em cima dela. E Download Image. Automaticamente. Só de ter baixado ela. Quando a gente volta lá para dentro do nosso menu. Voilá. A capinha do jogo já está mostrando aqui para a gente. E só de clicar. Ele já deve abrir. Esse vídeo ficou muito mais longo do que eu queria. Mas basicamente. É assim que você usa o RetroArch no seu RetroArch Pocket 2+. Espero que tenha te ajudado a configurar. Tem muito mais coisas para fazer. Eu ainda vou fazer um guia completo sobre a RetroArch. Se esse guia te ajudou. Lembra de deixar o like. Dá muito trabalho fazer toda essa pesquisa. Se inscreve aqui no canal. Clica no sininho. Considera virar um membro. 1,99 por mês. E me ajuda a fazer vídeos diários. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor Emini. E como sempre. Eu volto. No instante. Tchau. 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 Tchau.